Tem uma pitada maquiavélica aí por trás Você acha que tem uma jogada política por trás? Você viu que deram ovada no... Deram Deram ovada no... Nem sentiu No Jean Wyllys Quem que deu ovada? Eu cheguei a ver o vídeo, mas... Eu não tô sabendo Na Alemanha, hein? Ele gostou Tomou ovada Portugal Portugal é... Sem gracinha Sem gracinha Pô, desculpa Putra direita É... Gordão do bolso É, não fala assim não Nossa Robert de hoje é Sueli Fátima Corona Romano Nossa Sueli, artista plástica, modelo e atriz Olha, normalmente eu devo dizer Sueli Que nós não temos ouvintes tão gabaritadas como você Que belo currículo É um motivo de muita alegria recebê-la Uma pessoa elegante, bonita, inteligente e simpática Muito obrigada a ela Que tô muito emocionada de estar aqui nessa bancada Vocês são minha companhia diária Eu ouço a Pan Eu acompanho tudo desde de manhãzinha E é uma oportunidade Muito obrigada a você Muito obrigada a Paulinha E eu tô emocionada Então chora, vamos ver se é a atriz mesmo Chora, vamos ver Tá emocionada Calma, meu Cara, falou que tá emocionada Ela falou tão bonita Carina, eu vim de vermelho Eu queria te fazer uma pergunta Se você já foi visitar o Lula E se não, se você gostaria Esquece o Lula Não, não, não Eu tô falando com ela, Emílio Não, eu tenho que visitar Mas você gostaria de... Tem muita gente indo e tal Então é concorrido Se não, não é uma coisa que Ah, vai... Deu soldado Que gosta de Júnior Não é uma... Porque você sempre tava Em todas as entrevistas Ali do lado Sempre foi uma voz Os humoristas tão meio... Tão preguiçosos Tão preguiçosos Tão triste Primeiro de estar aqui com vocês Que eu tava morrendo de saudade Ele não é rosa Ele não é rosa Sempre acho que você... Sem queixo O queixo nunca vem Não, nunca Nunca É, eu sou feliz assim Olha só, tô muito feliz Porque eu fui convidado... Então... Tomara que ele nunca acorde Não, mas é doideira esse papo Vocês tão me inspirando Não, mas você sabe que isso aí O cara, o cara Ele tava falando o seguinte Qual? Que você precisa na vida É curioso É Deus, né? Que você... Não, você precisa na vida Ter força pra levantar de manhã Eu... Sim A gente precisa ter fogo Obrigado pra sair da cama Muito Oi, milho Pra um churrasco Ah, aqui Queria saber da Heloísa Que ela declarou Bopá, bopá, bopá Bopá, bopá Bopá, bopá Bopá, bopá Bopá, bopá Bopá, bopá Você foi vista Oi, eu ia fazer uma pergunta aqui pra você RD1 Fazer uma pergunta pra você Exclusiva pra você Pera, milho Aqui é o... Né, o Dias Bocanagem É, você declarou que você tem medo de alma Você teve medo de alma Rambo de Diadema Lembra do Rambo? Quero convocar a Rapa aí Todo mundo Firmeza total Aí, ó Vê o show do Rogério Morgado Junto com o Igor do Maranço Firmeza? Lé, o Dias vai Aí, quem... Lé, o Dias O show é a Anitta Informações quentinhas pra vocês Vocês que não compraram o livro da Anitta Se tem que ver É um livro incrível Lancei ontem Agradecer a todo mundo que foi Foi incrível A Anitta Mano Bruscheta E todo mundo do Fufu Cargizando Quero agradecer a todo mundo Compre o livro da Anitta Biografia não autorizada Que influencia incrível Essa Anitta É o Leão Dias Boa noite, Brasil Show de imitações Vai, cena Tem... Uma dicção boa Muito bom É Bem travado, né? É, trava Posso usar uma pergunta pro Príncipe? Lógico, Marina Você tá linda Ela gostou do Príncipe Você gostou do Príncipe, né? Eu... Eu namorei com... Com o amigo do Príncipe Oh... Quem? O Bobo da Corte? Não Só uma pergunta O Gordão, você respeita, hein? Ele falou que é amigo do Príncipe Eu queria saber O Bobo, ele não tinha nada Deixou o chapéu de couro de lá Deixou, largou o chapéu Largou, largou a raiz Agora é... É, Matheus Nutella De couro... De couro agora só... Só jaquetinha É, jaquetinha da Julia Marcui Julia Marcui, é Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan Renato Tortorelli tá aqui O Tortorelli vai tá se apresentando Tem alguns shows agora com a galera do Domingão Sem Faustão Que a gente tá com um show novo, né? A turnê do O Louquinho Meu Pô, deram... Não pagaram, né? Não pagaram lá Não, os caras tão... Não pagaram... Não, tá acertando, tá acertando Não pagaram Quem falou foi o Igor Nós, senhora Igor Guimarães falou Nós, senhora Saímos de lá Expulsos E não pagaram nada pra nós Nem um lanche Nem lanche Olha o senhor O Tortorelli é prova disso, né? Olha que de lanche ele entende Ele atuou mais de 12 anos em bancos brasileiros Conhece tudo Temos aqui o Marcelo Lau Aê Opa, Emílio, obrigado pela prestação E a presença encantadora dele de Carlos Aros Fala, Emílio O Ronald Rios com banho Tô louco O Ronald Rios com banho O Carlos Aros Você parece ser muito sério Dá até medo, né? Dá um pouco bravo Mas aí vai descontrair Medo a gente tem divino pânico Mas aqui é um churrasqueiro Mas assim, é um cara simpático É verdade Eu achei você simpático pessoalmente Fala isso pra todo mundo Ela falou isso Falou pra você Falou pra Dario Eu queria saber O que você faz nas suas horas águas Amanhã teremos Léo Dias Oba Léo Dias Amanhã é dia de conforto E o Wilber Amanhã vai ser dígico falando sobre a vida em Anitta Que tá um babando tremendo Anitta e pelo Scooby Que estão com relacionamento sério Estão mandando as estruturas da internet Amanhã vai tudo sobre esse relacionamento, Emílio Vamos falar da desgraça Desgraça do artista Pros ouvintes ficarem felizes Você me lembra Um dos maiores nomes do humor Que é o Aritolete O Aritolete Ele tem um HD Aritolete Aritolete é fenomenal Aritolete é E existe o Aritolete O Aritolete O Aritolete O Aritolete sabe a do português Você tem o Aritolete Você tem o Aritolete Você tem o Aritolete Como é que é? O Jãozinho O Jãozinho É igual É igual Eu amo o Aritoledo Mas quando ele invita a criança Eu invito a criança Eu invito o Aritolete O Jãozinho O Jãozinho O Jãozinho O Jãozinho O Jãozinho O Jãozinho É o Jãozinho É o Jãozinho É o Jãozinho Eu acho que eu não tenho filho Eu gosto de contar piadas de criança Dos filhos dos outros Até me lembrei de uma interessante Na sala de aula A professora falou pros alunos Falou Meus alunos vão fazer um teste de inteligência Ricardinho Fala a Pati O nome desse bichinho Quatro perninhas Anda no telhado Tem bigode Faz miau Mas tem uma azeitona no nariz Abra o Jãozinho Com a azeitona no nariz Eu não sei o que é Não Azeitona no nariz Eu não sei o que é Não O Jãozinho O Jãozinho Eu tô contando na rua Nossa Eu tô com vontade de morrer Eu tenho vontade de matar Você O Morgado Você era criança Quando ele fazia isso O Morgado Não precisa Verdade Verdade Não Faz o normal O Jãozinho Pode contar O Jãozinho Tava andando na rua O Jãozinho O Jãozinho Tava Nossa Que vontade Eu tô com vontade de farti É mesmo Essa é a melhor imitação Do mesmo O Jãozinho Eu fiz uma pegadinha Guardioledo E o Jãozinho Não fala assim É É um Jãozinho Velho É O Jãozinho Eu tô na rua E ele perguntou Mamãe Será que eu posso Bater uma folhetinha É uma porra Não precisa Não precisa É isso aí É isso aí Morgado Não precisa Bom, pra dar uma descontraída Eu gostaria de convocar aqui Ari Tolete Ari Tolete é uma aposta minha E Ari Tolete sempre vem com uma piadinha Fique a favor, Ari Fique à vontade O auditório é seu É É O menino O menino Ele chega pra mãe perguntar Mamãe Mamãe O vovô é Ele é mecânico A mãe fala Não filho Por quê? Então o que ele tá fazendo Embaixo do caminhão Na esquina ali É só isso a piada Se você tratasse Esse problema Você já de quebra Derruba pelo menos Uns 20 ou 30% Dos problemas de saúde Olha a economia de grana Que você tá fazendo É isso aí É o que mais mata É a água, gente Que é o básico É, mais ou menos 4 minutos Morre uma pessoa Por causa de água Qualquer coisa Contaminação É um fogado É um horror Tudo que é tipo Mas principalmente Contaminação Contaminação Morgado Uma homenagem Para Ari Tolete Você pode fazer Sim Ari Tolete Uma piada de Ari Piada de Ari Não, não é que você quer Uma piada de Ari Você quer A voz da criança Você quer uma criança Claro Tá bom O maior imitador do país Com vocês Rogério Morgado O Alari O auditório sabe Aí a criança chegou O auditório sabe Aí a criança A criança Aí a criança chegou Para a mãe e falou Mamãe Mamãe Que que é isso Que você tem na barriga Mamãe Ela falou É um bebê Que o papai me deu Aí o Joãozinho Olhou para a mãe Assustado Foi correr até o pai E falou Papai, papai Não dá mais bebê Para a mamãe Que ela tá comendo todos É isso Estamos de volta Aqui no programa Pânico E eu falo Albani colocou Aqui na linha A audiência Que a gente tem Qualificada Um homem da rede Glóbulo de televisão Que está na grande novela A dona Dona do pedaços Quem é que está Junto com Paola Oliveira O homem que mais fatura No Instagram Senhoras e senhores Caio Castro Boa tarde Daniel Zucram Tudo bem? Que honra Que legal hein meu Que você entrou aqui Tudo bem? O Bola tá com saudade de você Ele quer fazer uma pergunta Fala Caião Tá bom fio? Fala fio Saudade Saudade Você também Bonitinho Pega a balada Esse aqui Esse aqui é o terror da balada Daqui sai de 3, 4 E vai embora Fio Dois abraços aí Para o Bola Abraço para você Tá bom? Bonitinho Vamos para você Cargar a pica Caio Castro Senhores Devia então liberar A arma só para a mulher Nossa senhora Imagina A bolsa né Dois problemas Já fizeram um negócio Deu errado CNH para a mulher Já deu errado É brincadeira sadia Eu sou um brincalhão E eu te ligo muito melhor Bem bolada Fica dessa ideia Com a mulherada aí É isso aí dona Dirige lá É isso Você vai colocar As feministas Contra o nosso programa Qual o problema Tem as gordas lá gritando Você vai falar Que mulher te ligo mal Alguma sim Nosso Robert de hoje Que estará aqui no programa É o nosso querido Taxista O Renato de Souza De Capão Redondo É isso? É isso mesmo É nós mesmo Mora mal Mora muito mal Não fala assim não O Guerra de Amandinha Direto na padaria Na Flor de Coimbra Flor de Coimbra é nós mesmo Nós vai lá Pede meio quilo de presunto Presunto é o que não falta Presunto é o que não falta No Capão Firmeza? Se independente Igual a Gretchen Dá trabalho Dá Não é para qualquer um Viu Manda? Então Hashtag Siga o líder É isso aí Sim BM Production Events Production Events Boa João Santana É só brincadeira sadia Olha o malete aí Olha a mala aí Que se ajuda É verdade Vai rogar praga Não Que roga praga Vai rogar praga pra mim não Quilos mortais Não Não Mas você tá linda Tá top Você passou por algum Embrolho de saúde Recentemente? Ah no meu olho Gente Foi com a esposa de susto Ainda tô ainda No direito Ah tá Não Uma lente de contato É o cuidado Que a gente tem que tomar Fui parar no hospital No Einstein Deu uma Na córnea Deu uma lesão grande Ainda tô cuidando Pergunta triste Gente É uma dor Não use lente de contato Velha É uma dor Vocês estão brincando É uma dor Dor no olho É uma coisa de louco Dor no olho É complicado mesmo Nossa Que engraçado Bordão tarado Eu que tô aqui Você tá linda Você tá linda Eu tô linda Não Mas não precisa ficar falando Eu só fiz uma piadinha De dor no olho Obrigada 44 parece mais jovem Que a Marina É Eu tenho 38 Tem 38? Não Quer ver? 38? Se você me perguntar Você pode ficar em pé Um pouquinho? Não Só compara a cabeça A cabeça da Marina Pode Olha Olha Gordão Dá a voltinha Dá a voltinha O foco é ela lá Rodando Não é linda? É linda Não é linda? É linda A Marina tá bem também Hoje uma pessoa ilustre Hoje uma pessoa ilustre nesse programa Val Marquiori tá aqui Ela tá no Instagram Como arroba Val Marquiori As perguntas estão abertas Para todos vocês Da mesa Posso fazer uma pergunta? Pois não Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que você tá processando o Léo Dias Processando o Léo? Por que você tá processando o Léo? Por quê? Porque a descarificada Ela não Ela não pode ouvir a verdade Ela e a Anitta Elas não conseguem ouvir a verdade Que elas querem processar as pessoas E eu só tô aqui pra falar a verdade das pessoas A gente sabe que você tá aqui Por que você tá? É o quê? Eu tô bom Mas é um bom Vamos no Vamos lá Francibel E o Vandana Francibel Manteiga lá Saudade de Marcos Vem puto bola Vai lá é bonitinho Vai lá que resolve em duas horas Vamos bonitinho Tchau gente Já lava o meu carro E sai Fala Fiote Vamos que vamos Vamos O meu dinheirinho bonitinho Eu que pago Não sou eu Vou deixar Acabou O que eu faço Que é meu parceiro A Vandana Vamos que vamos Pelo amor de Deus Se não vem o outro xingar nós aqui A puta de um chato Puta chato Não aceita piada Bate e catá Vamos embora logo Vai pro inferno Pelo amor de Deus Tchau gente Tchau Terminou Terminou